Amigos e amigas, minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos Temos endereço geral Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7 9 19 Um abraço, edição do Web Jornal do Paulo Maciel de sexta-feira Quem gosta da festa aí, quem gosta do Happy Hour, sextou né 6 de outubro de 2023 é dia de Santa Erotides, Santa Maria Francisca e São Bruno A igreja original de Cristo vivencia a 26ª semana do tempo comum Então você fica sabendo desses dados importantes para se orientar Temos mais informações A fase da Lua Começa no horário das 10h47 Nova fase Quarto minguante Nesse dia 6, atenção, nesta sexta, 10h47 Começa a fase da Lua, quarto minguante Eu falo a fase da Lua porque tem gente que corta o cabelo de acordo com a Lua Planta de acordo com a Lua Faz dieta conforme a Lua, né Então é importante saber Estão se passando 279 dias do ano Faltam 86 dias para terminar 2023 Comemoramos o dia do início da semana da criança Olha aí, dia 6, início da semana da criança É dia de penitência também para os católicos Você que é católico Tem que procurar informações com seu padre Mais próximo, ok? Eu corto a carne dos meus alimentos Eu deixo de comer carne nesse dia Tem gente que faz outro tipo de penitência, ok? Por isso que eu digo Tem que procurar o padre É dia do tecnólogo Dia mundial da paralisia cerebral Dia mundial do sorriso Então vamos sorrir É dia do sorriso Você já sorriu hoje? É dia mundial do sorriso É importante, né Bem, agora vamos a outras informações Vou falar para você sobre missas Atenção, vou falar sobre missas Mas antes das missas Eu quero falar sobre o mercado financeiro E frases que rolam por aí Atenção Mercado financeiro O dólar fechou em 4 de outubro de 2023 Em baixa de 0,03% Mas continuou acima de R$ 5,15 Na verdade R$ 5,15 É o valor do dia 4 de outubro Dólar bem alto Já o índice Ibovespa da Bolsa de Valores Teve alta de 0,1% A 113.607 pontos Cotação do café No mesmo dia No centro de comércio de café de Vitória A saca de 60kg Do produto Café arábica Bebida dura R$ 768 Arábica Bebida Rio R$ 6,98 Conilom Bica corrida tipo R$ 7,8 R$ 6,19 Ah, tem umas frases aqui Que estão rolando por aí Nas mídias em geral Que chamam a atenção Olha essa aqui Bar Meu doce bar É uma oposição Aquela frase famosa Lar Meu doce lar E olha que quem está Circulando muito com essas camisetas É a mulher A mulher está frequentando mais bar do que homem É uma coisa Não era muito normal décadas atrás Outra frase Previsão meteorológica não é precisão meteorológica Outra Supremo tem ativismo político E congresso tem passivismo político Para você refletir Os Estados Unidos não tem CLT Essa famigerada Consolidação das leis do trabalho Não tem justiça trabalhista E cada um se acerta com o empregador É E mesmo assim Todo mundo quer ir trabalhar Neste país Da América do Norte Né? Nos Estados Unidos Punhado de gente Até arrisca a vida Para ir trabalhar Nos Estados Unidos Mesmo sem essas garantias Vejam bem Como é que são as coisas Vamos a informações da Paróquia Sagrado Coração de Jesus Para esta sexta-feira Paróquia do Centro de Colatina Da região central Nesta sexta-feira Nesta sexta-feira Dia 6 de outubro Ao meio-dia Tem celebração eucarística Que é o sinônimo de missa Presidida pelo padre David José Langa Lopes Na Catedral Em frente à Praça Frei José Que passa por reformas A Praça Frei José Está recebendo serviços 18 horas Atenção Na Catedral Tem confissões Você que tem que participar Que quer participar De confissões auriculares Com o padre Não é? Tem gente que diz que se confessa com Deus Mas tem que confessar com o sacerdote também Né? É um sacramento de cura De reconciliação com Deus Os confessores são os padres David José Langa Lopes E Hernandes Samuel Fantin Às 19 horas haverá missa Primeira sexta-feira do mês Presidida pelo padre José Valdeci Romão Na Catedral Participe! Eu quero dizer pra vocês também Que no Santuário de Vila Velha Santuário Divino Espírito Santo Há missas de terça a sexta-feira Ao meio-dia, hein? De terça a sexta Além da celebração das 19 horas Aos sábados o horário é das 17 horas Aos domingos 7 horas 9 horas 11, 17 e 19 Telefone do Santuário 99985-3558 É, são informações importantes Para você que acompanha O endereço eletrônico Paulo Roberto Maciel Maciel Amigos e amigas Você que acessa meus endereços telemáticos Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Tem o Instagram também É paulorobertomaciel6 barra Informações sobre este mês de outubro É o décimo mês do ano, hein? Tem 31 dias É o mês das missões Na Igreja Católica Apostólica Romana Algumas datas em destaque Tem o Dia Internacional da Música Do Prefeito Do Vereador e do Idoso Primeiro Repórter Fotográfico Dia 2 Mundial do Dentista Dia 3 Mundial dos Professores Dia 5 Compositor Nascituro E pelo Direito à Vida Dia 8 É dia ainda do Sírio De Nossa Senhora de Nazaré Dia do Correio Dia 9 Da Pessoa com Deficiência Física Dia 11 Do Descobrimento da América Do Engenheiro Agrônomo Corretor de Seguros Da Criança E de Nossa Senhora Aparecida Dia 12 Que é Feriado Nacional Dia da Padroeira Dia do Fisioterapeuta Dia 13 Professor e Normalista Dia 15 Mas a Normalista linda Não pode casar-se ainda Só depois que se formar Lembram desta música? A Normalista Dia do Anestesiologista Do Instrutor de Trânsito 16 Do Eletricista 17 Do Médico 18 Do Poeta Dia 20 Nacional da Valorização da Família Dia 21 Internacional do Rádio Amadora Dia 22 Do Aviador 23 Profissionais da Construção Civil Da Democracia Cirurgião Dentista E Sapateiro 25 Do Metroviário 26 Mundial de Oração pela Paz 27 Do Funcionário Público 28 Nacional do Livro 29 Do Comerciário Dia 30 Está vigendo a estação do ano Da Primavera Brasileira Que começou às 3 horas e 50 minutos Do dia 23 de setembro Alguns indicadores da Economia Nacional Salário mínimo em vigor R$ 1.320 Taxa Selic 12,75% ao ano Divulgada pelo Copom do Banco Central Em 20 de setembro de 2023 Inflação dos últimos 12 meses Medida pelo IPCA do IBGE Divulgada em setembro de 2023 4,61% Segundo o Banco Central do Brasil Minha saudação a você Que acompanha o meu Instagram Paulo Roberto Maciel 6 Notas sem delongas Tabela do futebol Olha a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A Acontece neste sábado e domingo Vamos lá aos jogos Quer conferir? Vamos então Sábado dia 7 de outubro Às 16 horas jogam Goiás e Bahia Às 18h30 tem Vasco da Gama e São Paulo E Atlético Mineiro e Coritiba Às 21 horas jogam Corinthians e Flamengo No domingo dia 8 de outubro de 2023 No domingo dia 8 de outubro de 2023 Às 16 horas Estarão se enfrentando Fluminense e Botafogo Olha uma notícia interessante para você Que acompanha Meus endereços eletrônicos Meus endereços eletrônicos Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Animais de estimação ajudam pessoas depressivas? No estado do Espírito Santo De cada 10 casas 7 possuem animais de estimação Segundo pesquisa recente Os preferidos são os cães Vindo em seguida na ordem Os pássaros Depois os gatos Depois os peixes Os tutores de cachorros por exemplo Acabam saindo de casa para passear com os animais Impedindo o sedentarismo É de ficar muito parado em casa Profissionais de saúde mental Dizem que os pets São uma espécie de apoio emocional Melhorando quadros de depressão Por perdas de vida por exemplo Tem gente que perde um ente querido Fica depressivo O cão pode ajudar Não é Sempre Mas tem casos Em que ajudam Falta de água no fim de semana Na grande vitória Espírito Santo Olha Serviços de manutenção Programados pela Companhia Espírito Santense De Saneamento Cezã Deverão deixar em torno de 260 bairros Sem água tratada Neste sábado Dia 7 de outubro de 2023 E o problema Só será regularizado gradativamente No dia 8 Domingo 24 horas depois Os trabalhos serão realizados Das 4h30 às 23h Atingindo unidades consumidoras Dos municípios de Cariacica Viana Vila Velha Vila Velha E Vitória Então vai faltar água Até domingo Domingo dia 8 Porque o serviço vai terminar Às 23h de sábado Então domingo dia 8 Neste domingo Também vai faltar água Em cerca aí de 260 comunidades Unidades Que tem suas unidades Que recebe Os serviços Da SESA Agora vamos falar De futebol Fluminense avança Na Libertadores Da América O Internacional Perdeu para o Fluminense Deu adeus A Comebol Libertadores John Kennedy E German Cano Fizeram os gols Do tricolor Carioca Na casa do adversário No estádio Beira Rio Em Porto Alegre Rio Grande do Sul Gabriel Mercado Foi quem descontou Para os gaúchos A vitória do Fluminense Olha Aconteceu De virada E agora Fica aguardando O seu Adversário De virada Gente Parabéns aos tricolores Eu tenho Um amigo tricolor Meu amigo Hermógenes É Ele é tricolor Deve estar alegre Né Um abraço Para o tricolor Hermógenes Meu cunhado Vamos lá Agora para outra Notícia também Do futebol Definido O adversário Do Fortaleza Na Copa Sul-Americana 2023 O Fortaleza Classificado Para a final Da Comebol Sul-Americana Após a vitória Sobre o Corinthians Enfrentará A LDU Clube do Equador Na disputa Do título A decisão Da Sula Ocorrerá Em 28 de outubro De 2023 No estádio Domingo Burguenho Em Punta del Este No Uruguai Olha o jogo Da final Será no Uruguai Uma notícia local E que tem repercussão Em todo o mundo Mãe de cestuplos Tem alta em Colatina A mãe dos cestuplos Colatinenses Esquésia Romualdo De 29 anos Recebeu alta hospitalar Em 4 de outubro De 2023 O pai Postou imagens Mostrando a certidão Dos seis filhos Que já estão Prontas Olha as certidões Estão Estão prontas Parabéns Ele agilizou Tem que agilizar Porque É uma situação Difícil Eu sei que é difícil Porque Não é todo dia Que a gente vê Nascerem seis filhos De uma Única mãe Então Ele mostrou as certidões Que já estão prontas Está muito satisfeito O CPF das crianças Também Já está lá Olha Os bebês Permanecem internados Pois nasceram Prematuramente Com 27 semanas E um dia E precisam Se robustecer Em incubadoras Da UTIM Que é a unidade De terapia intensiva infantil O parto Foi por cesariana Com a participação De 35 profissionais De saúde De um hospital Privado Colatinense A mãe Poderá visitar Seus filhos Nos próximos dias Mesmo que eles Permaneçam Na incubadora Parabéns E ao casal Magdiel E a Kézia Romual Saudação A você Que acompanha Meus endereços Telemáticos Temos o blog Reporterpaulomaciel.blogspot.com Endereço geral Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Tempestade No Paraná Santa Catarina E Rio Grande do Sul Olha Foi recentemente Foi recentemente Fortes temporais Atingiram os estados Do Paraná E Santa Catarina Na região sul Do Brasil Em 4 de outubro De 2023 Causando muitos Danos materiais E cheias De cursos D'água No território Catarinense O número de municípios Com ocorrências Devido a chuvas Foi de 46 Foram registradas Chuvas intensas Além de alagamentos E granizo Precipitações Pluviais Mais intensas Ocorreram também Em municípios Do oeste Noroeste Centro E norte Do Rio Grande do Sul Acidente com ônibus Provoca Mortes Na Itália Olha Muita comoção Na Itália Mais de 20 pessoas Mortas Num Acidente Rodoviário Um ônibus turístico Caiu De uma ponte Em Veneza Na Itália Provocando a morte De 21 pessoas O veículo Chegou a pegar fogo A região Passa por um período De luto Em razão Do grande número De óbitos A ocorrência É de 3 De outubro De 2023 Três médicos São mortos Em ataque No Rio de Janeiro A capital Fluminense Olha essa notícia Quatro médicos Foram alvos De ataques Perpetrados Por 3 homens Armados No bairro Barra da Tijuca No Rio de Janeiro A capital Fluminense Três deles Morreram Três dos médicos Morreram Um médico Paulista Foi internado Em estado Grave Eles se encontravam Na cidade Maravilhosa Para participar De um evento CCJ do Senado Limita Decisões Monocráticas De tribunais Superiores Olha gente O Senado Aos poucos Vai tomando Decisões Que Contrastam Com as ações Do Supremo Tribunal Federal Do STF Olha a Comissão De Constituição E Justiça CCJ do Senado Federal Aprovou Em 4 de outubro De 2023 A proposta De emenda A Constituição A PEC Que limita Decisões Monocráticas E pedidos De vista Nos tribunais Superiores A PEC 8 Barra 2021 Apresentada Pelo senador Oriovisto Guimarães Do partido Podemos Do Paraná Recebeu o voto Favorável Do relator O senador Esperidião Amin Do partido Progressista De Santa Catarina E segue agora Para a deliberação No plenário Da casa Ou seja A votação De todos os senadores Decisão monocrática É aquela Proferida Por apenas Um magistrado Em contraposição A decisão Colegiada Que é tomada Por um conjunto De magistrados A PEC 8 Barra 2021 Veda A concessão De decisão Monocrática Que suspenda A eficácia De lei Ou ato Normativo Com efeito Geral Ou que suspenda Ato Dos presidentes Da república Do senado federal Da câmara Dos deputados Ou do congresso Nacional Amin Afirmou que A decisão monocrática Deixou De ser exceção Para se tornar presente Na quase totalidade Dos julgamentos Do STF É informação Da agência Senado A mendicância É um alerta Que está sendo feito Em Colatina 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 alerta Contra esmolas Em impresso Divulgado Em vários pontos Do município De Colatina A Secretaria Municipal De Assistência Social E o Centro Pop O serviço Especializado Em abordagem Social Alertam Que dar esmola Não garante Dignidade O informativo Pede para Os colatineses Conhecerem Os serviços Oferecidos Pelo município Encaminhar E orientar As pessoas Em situação De rua A nota Diz que Dar esmolas Prejudica O trabalho De Ressocialização Da pessoa Em situação De vulnerabilidade E risco Social Favorece A permanência De pessoas Nas ruas Em situação Desumana E em constante Risco Gera exploração Contra Crianças Adolescentes Vulneráveis E evasão Escolar E olha mais uma coisa Estimula a prostituição E mendicância Aumentando também A violência E A sustentação De vícios Vícios em bebida Drogas Os telefones Para Vocês Encaminharem Pessoas Em situação De rua Os telefones São estes Atenção 0 operadora 27 9 95 28 84 80 E 3 1 7 7 7 2 2 2 A pastoral da escuta Está Em atividade Em colatina Você já ouviu falar Da pastoral Da escuta Você está precisando falar com alguém Está se sentindo solitário Desabafar Quer desabafar Quer rezar E Também se aconselhar Precisa de um contato com alguém Nossa paróquia A paróquia Sagrado Coração de Jesus em colatina Tem uma proposta para você É a pastoral da escuta Olha que Serviço bonito Que está sendo realizado Pelos fiéis católicos em colatina A pastoral da escuta É um serviço voluntário É prestado Por casais Da paróquia Sagrado Coração De Jesus Oferecido aos fiéis Ou a todos que desejarem Dela participar Não é terapia Mas pode ser terapêutico Dura por volta de 50 minutos Mas você pode voltar A pastoral da escuta Vai te escutar O próprio nome diz Pastoral da escuta E vai manter o sigilo De tudo que você falar A pastoral da escuta Vai rezar com você Mas é preciso perseverar Tá bom? Agende o seu horário Na secretaria paroquial E tem o telefone 2102 5010 Os dias de atendimento São esses Segunda Terça Quarta E quinta Das 19h às 20h E das 20h às 21h Participe, hein? É importante Você que está se sentindo Solitário Você que está com ansiedade Pastoral da escuta Da paróquia Sagrado Coração de Jesus Em Colatino Aqui temos um quadro De atualidades Para nossa reflexão Nos meus endereços Telemáticos Paulo Roberto Maciel Maciel Ou Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Sacerdote fala Dos males Provocados Pela teologia Da libertação Olha, um padre Que tem mais de 25 anos De ordenação Sacerdotal Disse que há Três exercícios No tempo da quaresma Oração, penitência E caridade No tempo Especial da igreja Não é? O tempo da quaresma É um tempo Super especial Da nossa igreja católica No tópico Caridade Se encaixam Por exemplo Aspectos propostos Pela campanha Da fraternidade Que se realiza Anualmente Durante o período Quaresmal Ocorre no entanto Que no fim da década De 1970 em diante Quem escreve Os documentos São pessoas Claramente ligadas A denominada Teologia da libertação Disse esse padre Este é um tipo De teologia Da igreja Que prevaleceu No Brasil E quis se impor Como única leitura Teológica Possível A teologia Da libertação Diz que o problema Do cristão É estrutural Que se ele conseguir Transformar as estruturas Política, social, econômica E religiosa O mundo será um paraíso Ou seja Com isso acontecendo O católico Teria o reino Do senhor Jesus O reino de Deus Na terra O que é falso É uma mentira Segundo o próprio Evangelho de Jesus Cristo E o documento Libertatis Nuncius De 1984 Da congregação Para a doutrina Da fé Digida pelo então Cardeal Josef Hatzinger Que foi depois O Papa Bento XVI Muitos desmandos Que se espalharam Pelo continente Latino-americano Oriundos dos frutos Nefastos Da teologia Da libertação Afastaram o povo Da vida espiritual E da igreja católica Essa teologia Diz que a libertação De que o ser humano Precisa Não é do pecado Que habita o coração Do ser humano Das estruturas Do pecado original Ou das paixões E más inclinações Da desobediência A Deus Não Essa Teologia Diz que não é Assim Pois é Por outro lado O Os padres Que não são Desse segmento Consideram que Tudo isso É preciso Sim E convida De oração Para que o Senhor Tenha misericórdia E transforme O coração De cada um A teologia Da libertação Fez muitas vezes Das comunidades Da igreja Um espaço Para a militância Política Orientadamente De esquerda E o espaço Da igreja católica Não é local Apropriado Para a militância Ideológica Na campanha Da fraternidade De 2021 Há documentos Explícitos Sobre O que a teologia Da libertação Pensa Que é De atacar E destruir A estrutura Patriarcal E tradicional Com o falso Com o falso Intuito De acabar Com a homofobia O machismo Racismo Essa desconstrução Não irá acabar Com esses problemas Que estão sim No coração Da pessoa Mal caráter Xenófoba E da pessoa Que pratica Outros males É A estrutura Que está Aí É reflexo Do coração Do ser humano Do que está Dentro da pessoa Que não reza Não faz penitência Não se arrepende Dos pecados Não busca A palavra do Senhor Os integrantes Da teologia Da libertação Dizem que Jesus Cristo Era um revolucionário Um ideólogo político Que comprou brigas Com o Império Romano Essa Teologia Entende Que Cristo morreu Não para salvar Nos dos nossos pecados Não porque se entregou Mas morreu porque Agitou E revolucionou O seu tempo E por causa De questões De poder sociais Políticas E econômicas Esse segmento Ensina Então Que o cristão Tem que entrar Nos conflitos sociais Nos conflitos políticos E econômicos Doutrina que não está Na Bíblia Mas sim No capital Do comunista Marxista Esquerdista Karl Marx Tanto que o nome Marxista Vem Do nome dele Que propõe Luta de classes É Essa teologia Está lá Está lá Na luta de classes Dos comunistas Na escola De Frankfurt Em cartilhas De partidos De esquerda Isso não é Do Cristo Que o católico Ama Que o católico Serve E que libertou E que libertou A sua vida A luta De classes Não está Nos evangelhos Por causa De um Cristo Agitador Político E revolucionário Há pelo menos Trinta anos Sequestraram A Semana Santa Em muitas paróquias Diz esse padre Com várias décadas De experiência Se a mudança De estrutura Econômica Política E social Trouxesse O reino De Deus Aqui na terra Ele estaria Na Suíça No Japão Na Finlândia Pois Esses países Estão muito bem Estruturados Acontece No entanto Que o reino De Deus Não chegou a eles A aplicação Da cartilha Marxista Comunista Da luta De classes Traz sim Genocídio Mortes Governos Totalitários E criminosos Perto do Brasil A fila De pobres Para comer Sobras De estabelecimentos Comerciais De alimentos Olha Eu pesquisei Numa homilia De um padre Que não tinha Um nome Identificado Em vídeo Em vídeo Do canal Estúdio Católico Muito Interessante Essa reflexão Agora Eu quero falar Para vocês Sobre O Apocalipse De João Filme Eu vi esse filme Quero passar Para vocês Um resumo Do que eu vi De como eu senti O Apocalipse De João Nos anos 90 Depois de Cristo No Senado De Roma O Imperador César Augusto Tito Flávio Domiciano Se declarava divino Perante os seus Políticos Domiciano Transmite ao seu General Um ultimato Para que todos Os cristãos O reconheçam Como Deus Principalmente Na Ásia Menor Caso contrário Deveriam ser mortos E manda o oficial Matar João O último apóstolo Vivo de Cristo Enquanto isso João preso Na ilha de Pátimos Que pertencia A jurisdição De Éfeso Hoje Turquia Escrevia textos Assessorado Por Teófilo E os enviava As comunidades cristãs Para encorajá-las João ditava As palavras A partir de visões Extraordinárias Sobre o fim Dos tempos Terrestres Compondo Então O livro Apocalipse Com Teófilo João reza O Pai Nosso E se dirige A todas As comunidades A todos os cristãos Ele reza E muitas vezes Fala com Jesus Ressuscitado Pedindo conforto Para os cristãos Que sofriam Sofriam pela Perseguição imperial Ele conta Para ele Como foi viver Com Jesus E acompanhá-lo Até a morte Na cruz Em Jerusalém E depois Nos dias Que passou Na terra Ressuscitado Jesus passou Quarenta dias Ressuscitado Na ilha Aprisionados Trabalhavam Em pedreiras Nas minas Exploradas Por Roma E recebiam Alimentação Controlada João Se compadecia Dos outros E chegava A dividir Sua cota De refeições Com eles Tentava Curar As feridas Dos açoitados Mas era Castigado Pelos guardas Quando descoberto Sendo inclusive Enjaulado Nas visões Jesus Cristo Aparece para João Mandando Escrever Textos Destinados As igrejas Da época Eu sou O alfa E o ômega Diz Jesus Ou seja O princípio E fim João foi levado A um lugar Impressionante No céu Entrou pelas portas E viu O livro Com sete selos Ficando Assustado Quando soube Que ninguém Na terra Era digno De abri-lo O cristão Valério Consegue ir A Pátimos E se apresenta A João Dizendo que Sabe ler E escrever Uma jovem Uma jovem Uma moça Cristã Vai junto Procurando Encontrar-se Com Teófilo E também Tentar levar João Para fortalecer A fé Da comunidade Cristã Romana Ela é informada Que isso Não era possível Pois João Certamente Seria morto O general Enviado Por Domiciano Chega a Éfeso E assume O lugar Do governador Chega o momento Em que João Recebe nova visão Desta feita Mais animadora Mostrando-lhe Que o Cordeiro De Deus Jesus Cristo Abriria o livro Com sete selos Entre Entre outras Mensagens O apóstolo Nonagenário Diz que Só o amor De Jesus Poderá deter A violência E o egoísmo Da humanidade A morte Não terá A última palavra E quem crer E viver No amor Terá vida eterna Um guarda Um guarda convertido Ao cristianismo Ajuda no envio Dos textos Joaninos Para as comunidades Certa feita Domiciano Determinou Que os soldados Romanos Assassinassem Todas as Todas as famílias Cristãs Olha a violência Contra os cristãos Inclusive crianças E foi algo Que causou terror Nas vilas E muitas lamentações Chega o momento De João receber Nova visão Desta feita Ele no céu Vê Um amigo Prisioneiro Chamado Sóstenes Olha A visão De João E Jesus aparece Com vestes Brancas Na visão João recebe A mensagem De que o sangue Dos inocentes Não será mais Derramado Quando João Tem a visão Do céu Interrompida Informado Sobre a morte De Sóstenes E declara Ele não morreu Está na presença De Deus Durante as tentativas De fuga de Pátimos Os prisioneiros São duramente ameaçados Pelos guardas E centuriões romanos Por sua vez Teófilo Diz a João Que não tem mais Medo da morte Pedindo-lhe A bênção Surge então Outra visão celestial Quando aparecem As mensagens De Jesus No sermão Da montanha Entre elas A de que será Abençoado O que agora Chora E o que é Mal Será varrido Pelo vento Jesus aparece Com vestes Brilhantes E muitas pessoas Com trajes Brancos Estão Ao seu redor Eles Não terão Fome Nunca mais Pois foram Lavados Pelo sangue Do cordeiro Do cordeiro Informa A mensagem E o Messias Rompe o sétimo Selo do livro Quando os personagens De vestes Brancas Se prostram Em adoração E há um grande silêncio Enigmático Em determinado momento Após apelos Insistentes De cristãos João resolve Deixar a ilha Com eles Mas os soldados Descobrem A fuga E há Um grande E violento Ataque Com muitas mortes João no entanto Dá a benção A um amigo Que estava prestes A embarcar Num navio E deixar a ilha Em nome de Jesus Eu perdoo Seus pecados Vá com Deus Diz João O apóstolo É agraciado Com mais uma visão Na qual Jesus Mostra as palavras Do livro Tocam-se trombetas Surgem raios Trovões Fogo Astros E uma mulher Aparece com roupas Brilhantes Com um filho No colo Que depois Sobe para o alto E ela corre Sobre rochas Os prisioneiros Que tentavam Escapar Foram contidos E levados Ao governador Para a execução No entanto O dirigente O dirigente político O dirigente político Manda remover As correntes Pois o imperador Domiciano Havia sido assassinado E o novo imperador Nerva Decretou o fim Da perseguição Aos cristãos E anistia Aos prisioneiros É a história do filme Anos depois O apóstolo Que morreu Com a idade Mais longeva Entre os doze Ainda pregava Sobre Jesus Cristo Dizendo Viu o novo céu Uma nova terra A cidade santa A Jerusalém nova Que descia do céu Como esposa E Deus enxugará Todas as lágrimas Não haverá mais mortes Nem dores Vinde Senhor Jesus Shalom Adonai Uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus El Shaddai Significa Deus onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz De Aquino Que tem um canal Na internet Que nos esclarece Diz que Deus pode nos dar Uma dessas três respostas Sim, não ou espere E agora eu clamo Do aramaico Dialeto de Jesus Maranatá Como dizemos Nós católicos Ou maranata Como dizem os evangélicos O significado é o mesmo Vinde Senhor Jesus Um dia ele voltará E será o juízo final Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados, presentes Futuros, físicos Espirituais Pecados do pensamento Palavras, atos E omissões E me dê a vida eterna Meu Jesus Eu quero a vida eterna Convos Eu quero a vida eterna Obrigado.